Vamos nessa, então pronto. Walter, qual a condição hoje para você começar o próximo dia e fazer sua estreta? Tudo bem? Totalmente preparado? Estou tranquilo, sim, dois já. Tenho duas semanas, eu não tenho a semana para melhor. Estou à disposição. É o primeiro professor, trabalhando forte para a estreagem dessa semana. Você fez uma função hoje como um terceiro zagueiro na sobra? É, fez uma função na sobra ali. Também se precisar jogar na caça, também dá para mim jogar tranquilo. Muito bem se cobrando do rendimento da equipe, comparando com o Campeonato Pernambucano. O Santa Cruz realmente caiu de produção? Mudou um pouco, né? Trocou alguns jogadores e acabou mudando um pouco, mas a equipe está concentrada, está forte. A gente tem que deixar isso daí para lá e trabalhar no próximo jogo nem sempre de cara. O companheiro seu de defesa está negociando a saída, no caso Thiago Matias, e de repente abrindo espaço para você. É, a gente está sabendo hoje, não sei como vai ficar a situação. Mas independente de qualquer coisa, eu vou continuar trabalhando para procurar meu espaço. Como é que vocês recebem essa notícia? É ruim, né? Porque é um grande jogador que está ajudando bastante a equipe. Só que aí fica, cada um sabe o que é melhor para si, então não tem como falar nada. E a pressão, Walter, para a estreia diante dos fatos? O Santa pressionado para buscar a classificação na Série D e a eminente saída do Thiago do time? Acho que não tem pressão. É um clube grande, se deve ter cobrança. Porque a cobrança vai fazer outra coisa, não vai jogar bola. Acho que todo mundo aqui está concentrado, está focado no objetivo e acho que não vai ter nenhum problema. Ok? Ok?